Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Hoje vamos explorar em detalhes o que aconteceu no bairro Pinheiro, em Maceió Alagoas. Um evento que resultou no afundamento do bairro e na evacuação de seus moradores. Vamos entender as causas desse fenômeno e as consequências que ele trouxe para a comunidade. E no fim, você deve analisar tudo e decidir. Houve ou não culpa do homem nesse desastre que aconteceu no bairro e deixou milhares de pessoas sem ter onde morar. O bairro Pinheiro, conhecido por sua tranquilidade e beleza, foi abalado por um problema que começou a surgir em meados de 2018. Rachaduras começaram a aparecer nas ruas e nas casas, deixando os moradores preocupados e assustados. Essas rachaduras foram se agravando ao longo do tempo, levando a situação alarmante a se desenvolver e deixar as pessoas da região preocupadas. O morador disse, Em 2019, o afundamento do bairro Pinheiro se intensificou, causando pânico e desespero entre os moradores. Casas foram danificadas, ruas cederam e a situação se tornou insustentável. As autoridades locais iniciaram uma investigação para entender a causa desse fenômeno. O que poderia ser feito? Logo e adianto, até o momento não existe a menor possibilidade das pessoas retornarem às suas antigas moradias. O afundamento do bairro é resultado de um fenômeno conhecido como subsidência. Estudos indicam que a exploração de salgema feita pela empresa de minério chamada Braskem nas proximidades do bairro pode ter enfraquecido as camadas subterrâneas, levando ao colapso do solo, o que provocou uma série de danos a milhares de residências, afetando a vida de muitas famílias. Diante da gravidade da situação, as autoridades tomaram a difícil decisão de evacuar o bairro Pinheiro, para garantir a segurança dos moradores. Essa medida teve impacto significativo na comunidade, que teve que deixar suas casas e pertences para trás, e a cidade ficou totalmente vazia, com aparência apocalíptica, como você mesmo pode conferir nas imagens do Google Maps. Após a evacuação, uma investigação minuciosa foi iniciada para determinar as causas exatas do afundamento do bairro. Especialistas e geólogos estão trabalhando arduamente para entender a extensão do problema e buscar soluções para a comunidade. Em uma entrevista dada ao Portal G1, um geólogo disse Estamos realizando estudos detalhados para entender a fundo a causa desse afundamento e encontrar soluções para estabilizar o solo. É um desafio complexo, mas estamos comprometidos em garantir a segurança dos moradores e evitar que situações semelhantes ocorram no futuro. Mesmo diante de tantas dificuldades, a comunidade da cidade se uniu para ajudar aqueles que foram afetados. Vizinhos, voluntários e organizações locais se mobilizaram para oferecer abrigo temporário, assistência e solidariedade. Em uma entrevista, um voluntário disse Estamos aqui para ajudar nossos vizinhos e amigos a superar essas diversidades juntos. Vamos ser mais fortes e vamos reconstruir o bairro Pinheiro, disse ele com otimismo. Já a empresa mineradora, que supostamente causou todo o problema no bairro, a Braskem, firmou um acordo com a prefeitura de Maceió para ressarcir o município em 1,7 bilhões de reais. Em razão ao afundamento do solo nos bairros atingidos pela exploração da mineradora na capital. Em nota oficial, a prefeitura informou que os recursos serão destinados à realização de obras estruturantes nas cidades e à criação de um fundo de amparo aos moradores, chamado FAM. Já a Braskem, também em nota, disse que o valor total, cerca de 700 bilhões de reais, já haviam sido provisionados pela companhia para ajudar a cidade. E aí, será que você concorda com o acordo que foi firmado? Ou acha que os moradores mereciam mais? Deixe sua opinião aí nos comentários. Bom pessoal, o vídeo vai chegando ao final. Neste vídeo exploramos em detalhes o que aconteceu no bairro Pinheiro, desde o surgimento das rachaduras até a evacuação dos moradores. E o afundamento do solo trouxe desafios significativos para a comunidade, mas também mostrou a força e a união dos moradores. A investigação continua em andamento e esperamos soluções que possam garantir a segurança e o futuro do bairro Pinheiro. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.